Música Olha, tá de parabéns a juventude do PT, mobilizada, debatendo os grandes temas nacional, levando política para o conjunto da juventude do Brasil, é fazer um grande congresso, botar a pauta da juventude dos tempos atuais para poder ajudar a continuar mudando o Brasil. Valeu PT, valeu juventude do PT.